E aí, e aí, e aí, na moral, chama ela, chama elas pro baile assim, ó, chama ela assim, ó. Vem, Perereca, vem, vem, Perereca, ei, vem, Perereca, vem, Perereca, joga porrada tcheca, vai, joga porrada tcheca, joga porrada tcheca, vai, tcheca. Vem, vem, Perereca, vem, Perereca, vai, vem, Perereca, vai, vem, Perereca, ó, roça porrada, oi, joga porrada tcheca, joga porrada tcheca, vai, joga porrada tcheca, joga porrada tcheca, vai, joga porrada tcheca, vai, joga porrada, oi, pode. Dá mãozinha pra colega e joga a porra da xereca Vai, vai, perereca Joga a porra da xereca Vai, vai, perereca Vai, joga a porra da xereca Vai, vai, perereca Joga a porra da xereca Vai, vai Aê, na presença VIP